Fala rapaziada, aqui é o Brenner Mariano e mano, seguinte, estamos hoje aqui na casa do Enaldo, mano, tô chegando aqui já, já tô aqui na porta do condomínio dele E mano, pra falar a verdade, hoje eles falaram que tem uma surpresa lá, mano, não sei qual vai ser essa surpresa, tá ligado? Não vai ser na hora que eu chegar, vai ser em algum momento do dia, mas vou levar vocês comigo hoje pro dia de gravação pra vocês verem mais ou menos como que é Tem muita gente aí, mano, que fica me perguntando, Brenner, mostra como que é um dia de gravação seus, lá na casa do Enaldinho e tudo mais, pro canal dele, pro seu canal Então ok, vem comigo que vocês vão ver o dia de gravação, vocês vão descobrir comigo também qual que é essa surpresa que eles falaram E tem uma coisa que eu quero tentar fazer, que eu não quero dar spoiler aqui pra vocês agora, porque pode ser que não dê certo, mas se der certo vai ser muito da hora Rapaziada, cheguei aqui agora na casa do Enaldo, mano, e olha isso, eles tão gravando, olha lá, eles tão gravando, ó, tão gravando um vídeo de desenho pelo visto Ele, o Vini e o Fernandinho, não sei que vídeo é esse, eles não sabem que eu cheguei, eles sabem que eu vou vir, mas eles não sabem que eu cheguei ainda, tá ligado? Vamos esperar eles acabarem esse vídeo de desenho pra eu ver se meu plano vai dar certo Caraca, ó como é que tá essa piscina, mano, isso aqui tá parecendo uma lagoa, tá ligado? Uma lagoa parada, olha isso O que que eles fizeram nessa piscina? Vocês tão sabendo de algum vídeo que ele fez nessa piscina e sujou tudo? Comenta aí embaixo que eu não sei não Rapaziada, seguinte, agora já é umas 5 horas da tarde e tipo assim, meio que já tá na hora de eu ir embora, tá ligado? O Vini tava aqui, o Luizinho tava aqui, tava todo mundo aqui e eles já foram embora Era pra eu ir também, só que mano, eu quero muito entrar no Corvette e ver se eu faço algum outro vídeo daquele fingindo que eu quebrei o Corvette do Enaldo, tá ligado? Só que agora é pelo lado de dentro e dessa vez eu vou realmente estragar Eu vi um vídeo no YouTube onde dava pra você estragar e voltar atrás, depois arrumar de novo Eu vou tentar fazer, tomara que eu consiga voltar atrás de novo, porque senão o Enaldo realmente vai ficar muito bolado comigo O Enaldo tá com o Corvette e tá com a Evoque E se não me engano, mano, olha isso, as chaves deles ficam aqui, ó Essa aqui é a chave da Evoque, se não me engano, e essa aqui é a chave do Corvette Eles tão aqui em cima agora, não sei se eu vou conseguir mostrar Olha aqui, ó, o Enaldo aqui, ó, tá vindo aqui? Ó, o Thiago Agora a minha ideia é basicamente tentar entrar no Corvette e se o Enaldo vê Tá, eu tenho que entrar rápido É, como é que abre? É, aqui Uh, acendeu a luz, acendeu a luz, tá piscando Beleza, consegui abrir, mano Deixa eu entrar aqui Bem caladinho, porque o Enaldo nem pode saber que eu tô entrando no carro dele, mano Olha isso, mano, Corvette escrito aqui A imagem do Corvette ali Olha que da hora, mano Eu tô pensando o seguinte, o que eu ia estragar era isso aqui, ó Cês tão vendo isso aqui? Isso aqui, se não me engano, é o câmbio do carro Se não me engano, olha aqui Sei lá, mano, eu sei que isso aqui que eu ia arrancar Ia mostrar pro Enaldo e depois eu ia colocar de novo, tá ligado? Só que, mano, pode dar muito ruim Pode dar muito ruim Eu tô pensando que se eu faço isso O que vocês acham? Arranco ou não arranco essa peça do carro do Enaldo? Sinceramente? Tô achando que eu não vou arrancar Vai ser perigoso Não vale a pena Eu vou arrancar isso aqui Depois eu não consigo arrumar de novo O Enaldo vai fazer o quê? Vai fazer eu pagar E você sabe quanto custa um carro desse? Esse carro aqui deve custar um milhão e meio de reais, mano Um milhão e quinhentos mil reais Eu não vou querer pagar isso no carro, mano Então acho melhor eu sair Acho melhor eu sair Eu vou ter que pensar em alguma outra coisa, tá? E... Como é que sai aqui? Mano, cadê a maçaneta? Normalmente carro tem maçaneta pra sair Ah, mano Não acredito que eu tô preso dentro do carro Isso aqui não é maçaneta, ó Isso aqui não faz nada Ah, mano É botão... Nenhum desses botões O que que isso te faz? Eu não sei, mano Não dá pra abrir o carro Eu tô preso Enaldo Ô, Enaldo Enaldo, eu tô preso dentro do seu carro Mano, pior que ele não tá me escutando Enaldo, alguém? Sei lá, alguém Eu tô preso dentro do carro, gente Será que essa porta tem maçaneta? Ah, não, velho Não tem maçaneta em lugar nenhum nesse carro Algum botão aqui? É... Botão, 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 botão Não, não tem botão nenhum no carro pra abrir a porta Eu preciso... Sei lá Que alguém me escute, tá ligado? Ó, tá lá O Marcelinho Marcelo! O Marcelo! Marcelo! Marcelo, eu? Marcelo, aqui dentro! Marcelo! Caramba, mano Ele não tá me escutando Marcelinho, eu tô preso aqui dentro do carro Ele tá me escutando Ele tá me escutando Marcelo, aqui dentro Ah, mano, o vidro é escuro Marcelo, eu tô dentro do carro aqui, ó Do Corvette Eu, Marcelo? Ai, Marcelo Me ajuda, Marcelo Não, não, não Vai embora Marcelo, só mais um pouquinho Por favor Mano Ô, porque eu vou sair daqui agora Ninguém tá me escutando Esse carro tem um isolamento acústico perfeito Cadê ele? Ele sumiu Ah, mano, ele sumiu Perdi a chance Olha lá, ele tá lá atrás Olha lá, ele lá atrás Marcelo, sério Eu tô aqui, Marcelo Por favor Marcelo, olha pra cá, pro carro Mano do céu Eu não sei o que eu vou fazer Outra pessoa passando ali, ó Outra pessoa passando ali Mas ninguém tá me vindo aqui dentro do carro Olha lá, Marcelo Tá vindo Acho que não escutou Ai, mano, ainda bem Ainda bem, Marcelo Boa Abre aqui Marcelo Marcelo, você não me ouviu? Marcelo Marcelinho Mano, não é possível, véi Esse carro tem um vidro muito escuro, mano Não é possível Mano, não é possível, véi Não é possível que ele não tá me escutando Não é possível que ninguém tá me escutando Reinaldo Marcelo Será que eu vou ficar aqui até quando? Até o Reinaldo resolver sair com o Corvette de novo? Olha lá, olha lá Marcelo, eu Olha pra cá Ele tá ouvindo alguma coisa, mano Eu acho que ele tá achando estranho Ele tá ouvindo alguma coisa Marcelo, eu tô dentro do Corvette Eu estou dentro do Corvette Por favor, olha pra cá Ah, mano Olha lá Chamou ele Eu não sei mais o que fazer Eu tô com muito calor aqui dentro E eu não sei mais o que fazer pra sair desse carro Uma hora depois Rapaziada Deve ter mais ou menos uma hora que eu tô aqui, mano E tipo assim Ninguém me escuta, mano Ninguém me escuta Quanto mais eu mexo Mais eu fico suando, tá ligado? Mais eu fico com calor Então eu vou tentar não ficar mexendo demais Pra pelo menos ficar mais fresco Não sei onde que abre essa porta Esses botões aqui Nenhum deles, ó Não abre porta nenhuma Ó, não abre Aqui também não tem nenhum botão que abre a porta Aqui também não O que que isso aqui faz? Ó, acendi o farol Olha lá, ó O farol acendendo Se o Marcelão estivesse passando ali na frente E eu acendesse o farol na hora Ele ia ver que eu tô aqui dentro Eu preciso ver se eu chamo a atenção de alguém, véi Eu preciso que alguém passe aqui na frente Eu vou esperar alguém passar aqui na frente Eu vou acender o farol na cara da pessoa Porque aí não tem jeito, tá ligado? Se acender o farol na cara da pessoa A pessoa vai, obviamente, olhar pra dentro do carro E aí vai ver que eu tô desesperado aqui Tentando sair Mano, se eu pudesse pelo menos ligar essa tela aqui E assistir um vídeo Deixa eu ver, apertei o botão Deu alguma coisa? Não, deixa eu rodar aqui Também não dá nada A tela não faz nada, mano Essa tela aqui também não Tem algum botão aqui que faz alguma coisa legal? Eu preciso passar o tempo alguma coisa, mano Sério, eu não tenho nada pra fazer Eu tô uma hora aqui dentro Sem fazer nada Ai, eu já inclusive tentei ligar pro Enaldo Mas não atende Não atende O Enaldo simplesmente não atende O Marcelinho tá no telefone Então tá ocupado o telefone dele Ninguém que tá aqui na casa do Enaldo Tá com o telefone disponível pra atender, mano Eu, sinceramente, não sei mais o que fazer Não sei mais o que fazer É um carro lindo Tem muito botão Muita coisa pra fazer Mas nenhuma delas abre a porta Que é uma coisa simples, tá ligado? Simples Abrir uma porta Mas será que aqui atrás tem algum acesso ao porta-malas? Que aí eu conseguiria sair pelo porta-malas Dá pra puxar isso aqui? Abrir? Não, também não Isso aqui não é uma tampa Isso aqui abre e fecha, ó Uh, da hora isso aqui, tá? Mas enfim, vamos focar Esses botões aqui eu acho que são da marcha, mano Então, mas eu não sei se Se eu apertar alguma coisa aqui E a porta vai abrir, né? Obviamente não vai Ah, mano, sinceramente Eu já não sei mais o que fazer Eu agora acho que a única alternativa É esperar o Enaldo aparecer Pra ele abrir essa porta pra mim Pera aí Olha isso, galera Esse botão, ó Apertei Olha lá Cês tão vendo? Isso aqui é o pisca-alerta, mano Tá vendo que tá piscando em todos os lugares? Se alguém passar aqui perto do carro Vai ver que o carro tá piscando o pisca-alerta Ou seja Eu posso deixar isso aqui ligado E aí, sei lá Se alguém passar Vai ver o pisca-alerta ligado E vai vir ver o que tá acontecendo com o carro, tá ligado? É uma opção Vou deixar isso aqui ligado Se bem que Se eu deixar ligado demais Pode acabar a bateria Eu vou esperar alguém aparecer Quando alguém aparecer Eu posso acender o pisca-alerta E aí sim a pessoa vai vir E vai me tirar de dentro desse carro Vou dar uma descansada E quando aparecer alguém Eu tento sair daqui Rapaziada Eu tô pensando o seguinte Aqui, se não me engano É o botão de ligar o carro, mano E se eu ligar o carro, tá ligado? Eu vou apertar, ó Apertei Opa Pressione Brake to start Calma Ô Apareceu um negócio aqui Agora que apareceu isso aqui Eu acho que eu consigo Fazer algumas coisas, né? Ô, boa Eu acho que aqui Não vai ter como eu chamar ninguém Mas pelo menos agora Eu acho que eu vou ter coisa pra fazer, né? Tá, deixa eu ver O que tem pra fazer aqui Dentro desse carro Navegação O que isso faz? Ah, isso aqui é tipo um mapa, tá ligado? Não, não é isso Settings O que é isso, mano? Tem um monte de coisa aqui Que dá pra fazer, ó Não, mano, não é nada disso Aplicativos Não, não é nada disso que eu quero Pelo visto Não tá tendo nada que eu Ô Tem mais coisas, olha Câmera Deixa eu ver aqui Boa Caramba Consegui a câmera do carro, mano Ó Aqui é a câmera lá de trás, tá vendo? Aqui outra câmera lá de trás Tem aqui também Ô, boa, boa Aqui agora eu tô vendo Tudo que tá acontecendo lá atrás Ou seja Se passar alguém Eu vou saber por causa dessas câmeras, ó Outra câmera aqui de trás Eu não sei qual que é a diferença Não é mais aberta Outra mais é fechada Aqui deve ser a câmera da frente, ó Tá pegando literalmente ali na frente, ó Tá, enfim O que importa pra mim São essas câmeras, mano É legal porque quando tiver passando alguém Eu posso ligar essas câmeras E ficar vendo a pessoa E tentando chamar ela de alguma forma, tá ligado? Tá, deixa eu voltar aqui Pro menu principal Deixa eu ver Aplicativos Não dá, mano Tá sem internet Ah, não tá dando pra fazer nada, mano Não tá dando pra fazer absolutamente nada Ah, quer saber? Vou desligar isso aqui Vou ter que aceitar Que agora eu só vou sair daqui Quando o Enaldo quiser sair com o carro dele Aí ele vai ver que eu tô aqui dentro E vai, pelo menos Abrir a porta pra eu sair Tudo bem Ele não vai entender nada, né? Por que que eu tô dentro do carro dele e tal Vai ser aquele blá, blá, blá todo Mas Pelo menos eu vou sair daqui E vou poder ir pra minha casa Rapaziada, sério Já passou muito tempo Eu já dormi Já acordei Pelo menos agora não tá tão quente, né? Tipo assim Tá bem mais tranquilo Mentira Enaldo 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 Isso Boa Enaldo Sou eu Abre a porta Abre a... Ai, não acredito que você abri a porta Mano Eu não sei pra que que eu ia entender desse carro Sério Não sei pra que que eu entrei Esse carro não dá pra abrir a porta por dentro Como não dá, Brenner? Pelo amor de Deus Os carros são mais tecnológicos do mundo É óbvio que tem como Não tem como Olha aqui, cadê a maçaneta? Você deve ter quebrado ela Brenner, no céu Esse carro não tem maçaneta manual É uma massa antelétrica É só um botão É muito simples, olha só Botão Tá vendo aqui, ó Esse é o botão aqui, ó Se você aperta aqui, ó Entra lá Entra lá e ainda sai de novo Ah não, vai fazer eu entrar de novo? É só apertar esse botão Eu fiquei preso uma vez Não me deixa preso de novo Tá Aquele botão Tá Ah, é aqui de baixo, ó Se eu apertar esse botão, então Peraí Você tá querendo dizer que eu fiquei Horas e horas dentro desse carro à toa? Nesse momento nenhum O carro tava aberto Era só apertar o botão E vem cá Sem parar de ficar entrando no carro dos outros Como é que você entra no meu carro pra você me avisar? Eu ia te fazer uma trollagem, tá? Ia fazer outro trollagem Mas quer saber? Não quero saber desse carro mais não, velho Não quero saber desse carro mais Fiquei preso aqui dentro Suando Eu tô indo embora Eu tô indo embora Entra no carro E seja feliz, tá? Eu espero que você nunca mais só aceita Fiquei entrando no carro dos outros Pra na próxima vez eu vou botar aqui pra te salvar A próxima vez eu vou entrar na Evoque também Tchau pra você Nunca mais eu entro nesse corpete Tchau pra você